Agora a pergunta que eu falo para isso, para a 212, para o possível, para talvez esclarecer alguma coisa da sua cabeça, o ideal, eu quero a 212, como é que você fica no off? Você come com facilidade? Porque se nós todos, se você perguntar para nós assim, você já sabe disso, só para instruir vocês, vamos fazer dieta, nós sofremos com a fome? É óbvio que sofre, fraqueza, etc, etc, mas para nós, eu tenho certeza que todo mundo vai falar a mesma coisa, o difícil é você comer o suficiente para ganhar volume e nas horas que você precisar estar tomando água, aí você precisa estar com o aparelho digestivo funcionando legal, tem intestino que tem que estar perfeito, senão você não come, eu sofro para comer, agora a pergunta para ele é essa, vou dar um exemplo, o horse é um tipo de pergunta, por quê? Para saber como é que ele se sente, ele come com muita facilidade, ele está subindo de peso e o peso está rendendo e o off está vindo, a comida vem, ele, ah eu estou no off, mas não estou conseguindo bater toda hora, difícil, você tem que bater no modificador, não sei o que, usa truques para conseguir comer o suficiente, aí já te explica se você vai ser classic, porque você tem quadril e cintura de classic, mas você vai ser 212 porque você quer, então às vezes você fala, quanto que eu vou conseguir pastar para isso? É até por isso que eu falo para ele, o Livinho é um cara que ele não gosta de fazer um off, ele não gosta de perder os cards dele, ele gosta de se manter bem, e se fosse para 212 eu acho que a gente precisaria de um tempo a mais para fazer uma construção. Se ele quisesse a 212 ele pode ser 212, ele pode ser 212. Aham, pode ser sim, ele pode ser um classic despontar muito rápido ou ter que trabalhar um pouco mais para o 212. Eu tenho a noção que eu estou mais próximo de um classic pro do que o de um 212, Tipo, na minha cabeça, na minha cabeça eu nunca me vi competindo na classic, mas depois do ano passado, o Thamer está falando com a gente, você também, o pessoal todo da Integral está falando isso comigo, eu comecei a ver de uma maneira diferente. Eu agora consigo me ver na classic, diferente do ano passado, porque eu estou começando a magoar. Porque não adianta todo mundo falar para você e você não se ver a parada. Quando eu falava isso para ele, ele falava assim, não quero, nas primeiras vezes eu falava, Se você não quer, velho, não tem por que a gente fazer. Aí dava a ideia de novo, quero? Não, Victor, não quero. Aí tipo, vim, ah, mas eu, mano, não quero e pronto. Até na hora que ele falou, e aí, será que dá? Aí eu falei, então, vamos embora, vamos tentar. O Livinho tem uma linha muito, muito bonita. É que ele nem aqueceu nada ainda, mas o Livinho, assim, é um físico que demora para ver. Até nos últimos dias ali, chega uma semana quando ele chega lá em Curitiba para a gente fazer a finalização, Eu olho para ele, eu falo, puta que pariu. Aí começa a treinar no meio do treino e vê que já vai respondendo bem mais. Então o Livinho é um cara que a gente sempre aquece bem ele antes da competição. Ele precisa disso. Precisa vir uma maturidade ali, ó, você vê que os membros inferiores tem muito mais maturidade que a parte de cima. Até você ver o músculo mais denso, embaixo. Até a finalização, né? Até a finalização. Até a finalização. Eu... Eu fiz um físico que eu passei com isso. Mas, eu fiz antes, era muito assim, minha perna muito madura, meu superior para trás e chegava no final. Então, o que ele tem que fazer é massacrar a parte de cima, as costas ali principalmente, porque a costa inferior não está marcada ali, mas as costas realmente estão um pouco atrás em condição, né? E no chute dele, ele... O joelho já não entra a passar. Hã? Já não entra a passar de escada daquele jeito. Já não. Não, não, não. Aí não. Aí já, às vezes a gente até diminui o volume de inferiores. Às vezes ele treina bem menos inferiores do que a parte de cima. E ele viu os aeróbios, mais bicicletinha, estelinha e tal. Ele viu. Tá fazendo aeróbio agora? Nem tô fazendo. Agora tá... Não dá pra fazer aeróbio. Pode ficar com a perna mais fechada. Em cima. Eu chego em cima aqui. Tá, aí ó. É isso? Você competiu com o quanto? Oito e sete e pouco... É, oito e sete e oitocentos, assim, na pesagem. Então a estratégia é ganhar o cartão pro como amador. Exato. E depois tentar o Clássico. O Clássico profissional. Ele ganha no Bodybuilder e vai pra Clássico. Exato. Essa é a estratégia. Quero ver ele na Clássico. Eu levio ele... Na cabeça dele, ele quer ser a 312. Ele quer de qualquer jeito, ele gosta, ele busca isso. Quanto é de altura? Quanto é de altura? Foi 70. Relativamente alto pra 312. Você seria um dos caras mais altos, né? Eu tava no... Quando eu fazia 212 eu tava no limite. 1,69. O flex era 1,65. Aí já dá diferença. Muita diferença. Muita diferença. Porque se você pegar 96 quilos no cara de 1,70. E os mesmos 96 no cara de 1,65. Dá muita diferença. Muita. Por isso que essa é a diferença. Mas mano, na moral, eu acho que o Livinho, Aníbal Amador vai ser o atleta do ar. Não tô vendo ninguém batendo de frente assim. Só tem um cara na time, na Bodybuilder, que dá esse trabalho. Se continuar no... Quem é do Amador? Vitor Porto. Um cara que você cuida. Mas a ideia é... Tem o Livinho e o Porto até os 90 quilos. A ideia é o Livinho... Espero que os dois conquistem o Pro esse ano. E a ideia é o Porto na 212. E o... E o que é o malandro ali? É o Carlão já, né? O Carlão não sei não se ele vai aceitar. Não sei qual que é a estratégia dele. O que que tá acontecendo. Deixa eu pegar o cartão Pro rápido pra deixar o Livinho quieto. Então, aí a estratégia é colocar o Vitor Porto na 212. Com o profissional e o Livinho na Classic. Vitor Porto é bem mais baixo, né? Bem mais baixo. Você vai pra Classic. Você torna Pro. Você vai começar a bater de frente com todos os caras. Sem dúvida. A linha do Livinho... A linha do Livinho... Falou pra gente. Se eu conseguisse pegar o Pro, eu estaria tipo entre os melhores Classic do Brasil. Você leva uma vez? Com certeza. A linha do Livinho é muito diferenciada. Muito diferente. Só ganhar maturidade... O que que você vai fazer pra ter ser um 202 competitivo igual o Rafa falou. Isso que vai ser. O que que você vai fazer? Pra agora é melhor o Classic? Tá, então vamos lá. Tenta fazer o que é bom pra você, palpável. Pra você não ficar com um objetivo muito longo. Ficar um objetivo daqui a dois anos, velho, já te fode. Eu falo pra todo mundo. Faça microciclos e planejamentos a curto espaço de tempo. Se não, você pensa. Ah, eu vou comer. Eu tenho tempo. Eu vou comer o que é isso aqui. Ah, eu não posso treinar. Não, hoje eu não treinei porque tá tudo certo. Eu tenho dois anos. Eu vou progredir daqui. Não, agora. Faz daqui três meses. Por quê? Quando você tem muita dificuldade pra comer, já explica pra você que com o seu quadril e com a sua cintura, você vai ser um Classic do caralho. Então faz agora. Aí você pensa no 212, quando você sentir que tá comendo o suficiente pra subir o peso e ficar com o volume que os caras têm 1,65m, como eu, e 1,70m. Aí você vai, puff. Entende? Você não vai fazer isso aí. Eu sinto um pouco mais de dificuldade de comer do que de passar fome. É. Ele não come. Ele nem gosta. Ele nem gosta quando você colocava o mundo pra ele. Tá explicado. Você é Classic. Pronto. E o Cuscelinha falou, tem tempo, mas não perda tempo. Então faça agora. É o momento de ganhar maturidade aí, treinar, tem que estar junto com a Piau. Tem que estar junto, então, os treinos. Tá, partindo pra Curitiba, tomar água do Verão. Prazer, treino fofo não, viu? Não sei não. Não sei não, ó, Donaire. Não sei não. Não descobri hoje. Treino um pouco mais fofo não, mano. Agora é a porradaria. É, ou seja, o seu técnico tinha razão desde o início. Seu puto. Era só eu que não tava conseguindo enxergar mesmo, mas acho que aí que tá a importância de estar junto com vocês, que já tá mais tempo no meio, né? Consegue ter uma visão diferente da minha. Aí cabe a mim, tipo, se eu vou seguir vocês ou não. E claro que vocês querem, vocês têm muito mais experiência nesse assunto. Mas, às vezes, tipo assim, ele coloca algo na cabeça. Ah, eu quero ser, no seu caso, 212. E você pensa só, mano, eu vou ser 212 e vai, vai. Só que se você parar pra analisar um contexto geral, tipo, igual o fato de você não gostar de comer tanto, o fato de você já ter a cintura, a perna, uma proporção ideal pra classic. E aí você coloca na balança, tipo, faz assim, tá ligado? Aí você, não, eu acho que pra eu ter sucesso no bodybuilding, né? A classic é um bodybuilding também, não é só open, 312. É o esporte, bodybuilding é o esporte. Então, pra eu ter sucesso no bodybuilding, eu acho que aqui é o caminho que eu vou alcançar mais fácil, mais rápido. O tio, eu falo assim, não é nem mais fácil, é o caminho dele. É o caminho dele. É igual quando surgia o povo falando de você na classic. É, mas tipo assim, eu falo mais fácil, não que seja fácil. Sim, sim, entendo em você. Porque em 3 meses ele consegue competir na classic, em 3 meses ele não consegue competir na 212, você entendeu? É isso. Então, assim, em 3 meses você pode competir na classic e ir lá e ter um puta resultado e já mudar sua condição financeira pra você continuar construindo sua carreira. Tá decidido. É isso. Tá decidido. É isso, velho. Tá decidido. Pronto, nós decidimos que eu vou duro. Foda-se você. Até que ele tá se preparando na última preparação. Tanto que no ano passado, na última preparação, a gente falou assim, vamos tentar bater o peso. Quando tava faltando assim um quilo, nós falamos, não, deixa. Não vamos tentar bater o peso. Vamos manter aqui e no ano que vem a gente vem com a estratégia. Tá denso, né? E as pernas dele, esse tempo que ele ficou parado sem treinar superior, a gente aumentou muito o volume inferior dele e eu acho que era uma das maiores falhas. que ele não conseguia cortar as pernas, sabe? Ele não conseguia cortar as pernas. Agora ele já tá tendo que é que é o primeiro lugar. É até nós, escola, brandão e escuro. Passada até morrer. Até morrer. Passada e escuro. Pode ter não no chão. Pode ter não. Pode ter não no chão. 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 Lembra que eu falei pra você do adutor? Puxando, como se você puxasse o pé um com o outro, mas sem movimentar o pé. Pra você cravar aqui, ó, esses cólits. A pele vai chegar muito mais, mas ele tá acertado. A pele vai vir, mas a densidade tá tão grande que tá empurrando a pele pra fora. Você entende? Tá com o glúteo estriado, tá com o peito redondo, tríceps estriado. Você tá com estriação mesmo estando na finalização. O Fabinho, ele treina bem pesado. Então assim, você vê, você nota essa densidade na musculatura dele. E como eu falei, o trabalho que a gente tinha que fazer ali era mais em membro inferior. As costas é o ponto mais forte dele. Então a gente precisava melhorar muito o braço. Eu dividi o treino de braço dele e aumentei um pouquinho do volume. Colocando um exercício de tríceps no dia do treino de peito e ombro. Um de bíceps no dia de costas, mais um dia separado de braço. E aí a gente tá igualando aos poucos. Mas o exercício básico que ele faz, né? Porque treinar em academia é bem simples, né? O Fabinho, ele manda foto pra mim, ele manda o vídeo. Aí eu acho que ele vai fazer um deadlift, né? Na hora que ele puxa aqui o deadlift, ele tá remando. Olha que porra é essa? Remando com 200 quilos, 220 quilos. Então o Fabinho gosta. Olha, o Fabinho, a gente conheceu ele no campeonato do Rafa. Jogado. Tava lá. De onde você veio, não sei. Não sabia nada. Não sabia nada. Não tinha nem o que comer ali. Aí o Rafa chegou. Ele chegou, pediu pra tirar uma foto comigo e pediu pra eu ver o físico dele. Na hora que eu o vi, eu fiquei impressionado. Aí veio o Rafa do outro lado assim, ó. Tio, você precisa de ver o menino que tá aí. Você precisa de ver o moleque que tá aí. Qual é aqui, o moleque? Aí foi ali que a gente já começou a fazer um trabalho com o Fabinho. E desde ali ele melhorou assim. Absurdamente. Mundo. Nesse campeonato eu tava competindo nos Estados Unidos. E eu vi ele posando. E mandei mensagem. Eu falei, quem que é esse? Já padrinhamos ele. Já tinha visto de braço, cara. Já tinha padrinhado você, cara. Quando ele chegou lá ele tinha uma condição muito boa. Já tinha o formato que ele tem, mas a perna dele ficava bem pra trás. As costas eram muito impressionantes. O peito impressionante. E agora faz o quê? Dois anos. Três anos. Que a gente tá junto. Três anos. Três anos. Três anos. Três anos. Três anos em maio. Foi dezenove, né? Final dezenove. Três anos em maio. Três anos em maio. É, então. E porra, veio que ele evoluiu bastante as pernas. O corte principalmente. Tanto que vê, ele nem tá extremamente seco, mas ele já tá com os cortes ali. Antes, mesmo ele muito seco, não tinha o corte. Não tinha separação profunda. E também, a gente não conseguia fazer o trabalho de recto femoral. Ele não via esse corte aqui que traz até em cima, né? Então, assim, a gente montou um treino específico pra isso. Foi o que eu falei. Igual o Rafa, quando a gente começou, meu, era escada e passada todo dia. E aí eu peguei o Fabinho e falei, Fabinho, três vezes por semana, independente do seu treino, pós treino, você vai fazer 20, 25 minutos de passada. Entendeu? E o Fabinho é um cara que você fala assim, faz, ele faz. Se você falar pra ele fazer, Fabinho, você vai ficar de ponta cabeça. Vai melhorar? Confio em você. Ele vai ficar. Então, é nítido a melhora dele. Cara, mas esse negócio da escada foi muito legal. Escada e passada. Tem muita coisa que a gente escuta, que cada um tem uma fórmula, óbvio, né? Cada um, nós sabemos aonde tirar, aonde não tirar. Mas isso é crucial pra ele. Porque teoricamente, você pensaria no volume. Naquela época, né? E não, aí você colocou, intensificou, colocou mais trabalho, mais volume. E o volume veio. Veio corte e veio volume. O glúteo ficou estreado, tá muito estreado agora já. Ele falou que treinava firme. Ah, treino firme, sim. Vejo lá seus vídeos, agacho lá. Agacho com cinco placas lá. Eu falei, caralho, cinco placas, né? Vou molhar pro Rafa, 220 quilos. Quanto você faz? Ah, eu faço umas três de doze, quinze. Eu falei, caralho, você faz três de doze, quinze com duzentos quilos? Aham. Sozinho. Sozinho. Até hoje eu faço sozinho, né? Até hoje eu faço sozinho. Até hoje eu faço sozinho. Então é, você vê que é um básico, ele veio fazendo um básico muito bem feito. Eu acho que esse é o ponto forte dele. A parte posterior do Fabinho é o que mais chama atenção. Dá pra entender pelo que o Capial falou aqui. Capial, a forma de eu treinar, a densidade que ele tá a trazer é pela forma que eu treino pisado. E esse método de fazer escada e passada, os árabes usam muito isso. Ouviam foda, moham foda, todo mundo... Depois do treino, depois do cardio, sempre fazia passada. Então é algo que utilizam muito dos países árabes, né? Fazem muito isso. Maturidade e tá nele. Você tem lá de Marília, rapaz. Que árabe. Respeita a nossa história, mano. Os árabes do caralho. Esqueci muito. Os árabes estavam vendo o Rafa. Estão fazendo e você tá falando que são eles. Você tá dando crédito pra eles. O Rudy tá tirando nosso crédito aí, Rudy. Tipo, é o Capial, é o Capial. Frudinha. Mas é da hora. Bastante gente utiliza isso. Acho que é você esforçar o máximo a musculatura ali pra buscar algo que não tem. Entendeu? Treino de perna ele treina, pesado. Não tava evoluindo. O que mais dá pra fazer? Não vai fazer passada, vai fazer escada, vai marcando o que precisar fazer. Mas a gente tá um instrutivo pra cacete esse vídeo. Se não funcionar nada, velho, se apela. Mas o Vitor, ele tá fazendo off. Qual é a estratégia aí? Então, a gente tá pensando agora dele ganhar mais uns 2, 3 quilinhos. Porque a gente não quer ficar muito acima do peso, muito abaixo. Ele tem uma margem ainda pra ganhar. Então, pensando no segundo semestre, a gente vai ver como o corpo físico dele vai respondendo. Qual é o peso dele agora? Tá com 92. Quanto é que ele tem que bater? 9 e 1. 9 e 1. 9 e 1. Dá pra subir mais uns 5 quilos nele, eu acredito, pra depois tirar uns 4 quilinhos ali. Dá pra colocar nele. Não agora, até o meio do ano, assim. Mas acredito que um trabalho ali no Fabinho, mais uns 4 quilos ele tá ali dentro. Tem um limite de altura ou nessa categoria dele? Dá pra esticar. Dá pra esticar, não? Não, não dá. Já tá, já está esticar. Não, não dá. Depois daquele chifar, hein? Isso aí deu um trabalho. Não, o Fabinho, na última preparação dele... Você tem esse vídeo, acho que... Tem um vídeo. Coloca junto. É verdade, colocar um vídeo. A gente fazendo balança caixão do Fabinho, assim. Vai. Não faça uma esticar. É que ele teve que desidratar tanto que ele diminuiu. Aí chegou lá. Na hora que a gente bateu o peso, ele chegou lá. Um centímetro, né? Abaixo tinha que bater. Diminuir mais 5 quilos. Pô, fodeu. Vamos alongar ele, fazer ele crescer. A gente foi lá. Deu um jeito lá. Alongamos ele e conseguimos bater o peso. O que ninguém vê nos bastidores, né? É o bastidor que ninguém vê. Puxa, sempre é uma honra estar com os caras que eu sempre admirei. Desde novo. E estar com eles aqui podendo. Tá todo mundo reunido. O time todo. Estar avaliando meu shape aqui. É muito gratificante. Muito trabalho. Obrigado de coração. E você, Rafa, o Victor, pela oportunidade de estar aqui. Espero retribuir esse ano tudo isso que vocês fizeram por mim. E a gente vai ser campeão. Se Deus quiser. Obrigado mesmo de coração. É merecedor. É merecedor. É merecedor. Boiás! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.